Olá pessoal, estou em trilha aqui mais uma vez mostrando para vocês aqui a obra dos molhos do camacho, eu comentei no vídeo anterior, viu pessoal, eu comentei no vídeo anterior que não tinha máquina, não estava trabalhando, estão sim pessoal, as máquinas estão trabalhando, vou mostrar aqui para vocês que de lá não dava para ver, mas as máquinas estão trabalhando, a obra segue a todo vapor, é uma obra que é fundamental para todos, né, a obra que é maravilhosa, então continua a obra aqui assim, opa, o vento está ficando meio forte, mas eu quero mostrar para vocês ali a máquina trabalhando, desmanchando lá a ponta do molho, a máquina está trabalhando pessoal lá, desmanchando a ponta dos molhos ali, está vendo lá, vou lá mostrar mais perto para vocês, agora já dá de vir com o carro até aqui quase na ponta, olha ali, isso era uma estrada, botaram pedra, né, eu não quis mais para frente porque pode passar caminhão aqui, eu não quero ficar trancando o trânsito de quem está trabalhando, né, então eu vou lá, vou mostrar para vocês, e a obra está a todo vapor sim pessoal, quando eu vinha saindo de lá, do último vídeo, uma máquina lá, o cara chegou, ligou o motor, começou a trabalhar, estava em horário de café, alguma coisa, né, deve ser isso aí, então, então eu falei que não era para ter falado, e a pessoa, desculpem, mas a obra continua, segue a todo vapor sim, maravilhosa a obra aqui, eu vou dar uma subidinha aqui para mostrar para vocês, quero ver se eu consigo subir aqui nessa parte aqui, onde é que começa aqui, aquele cimento, né, porque aqui, antigamente, antigamente não, ainda é, uma parte de cimento puro aqui, né, ó, já mostrei para vocês, ó, isso aqui não é pedra, cimento, ó, tá vendo, ó, isso aqui é do cimento, essas pedras, ó, eu botei ali em cima aqui, né, o pessoal do lado de cá, ó, já fizeram uma parte do, uma parte das pedras lá, levantaram bastante, ó, e agora eu estou arrumando fazer daquele lado de lá, ó, a máquina trabalhando, olha a correnteza aqui, ó, olha aqui, a força d'água, olha aí, violenta vazante, imagina a hora que abrir essa boca, porque eles fazem os molhos ali, ó, depois essa parte de cimento, eles vão desmanchando para largar, para abrir essa boca aqui, né, para largar essa boca, tanto se vai ficar acumulado de lá, aqui, ó, esse é o projeto, deve ser uma rua muito boa, né, pessoal, ó, aqui, ó, aqui, à direita, aqui, a Praia do Cardoso, lá, o Farol de Santa Marta, tá, pessoal, lá, o Farol de Santa Marta, aqui, a Praia do Cardoso, ó, mas a água tá descendo forte, por isso que eles têm que abrir, mas essa boca aqui tá muito estreita mesmo, né, e, ó, agora imagina que não tá afundando isso aqui com essa força d'água, a gente tira de areia, ó, a água sai toldada pra fora, isso aqui pra entrar tá, hein, agora na época da Pai, o ano que vem, quem gosta de pescar de tarrafa, de linha, molinete, isso aqui é o lugar certo, tô pegando um vento aqui, sul gelado, a garganta do tal de Tonetria já começa a encher o saco, ó, é, 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 a máquina tá ali, ó, o trabalhador tá barrando, ó, vou subir um pouco nessa parte de pedra aqui, tem um círculo aqui em cima, olhando as dobras, deve ser um fiscal que nem eu, né, que nem os outros trabalham e outros ficam olhando, né, um trabalha e 20 ficam olhando, se eu fazia, né, é, é uma coisa, então, pessoal, fique devagarinho, aqui já tem um terrinho, pouca coisa, mas tem que a chuva tirou muito, né, até que vai penetrando nas forestas com a chuva, e vai, só um pouquinho, aqui todo liso, hein, bom dia, tudo bem, tomara aí mesmo? Estou filmando? Estou, estou filmando, não pode aparecer? Não, 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 por quê? Qual o problema? Não precisa, né? É, não se preocupe com isso, eu sempre mostro aqui o lugar, como é o seu nome? Você vai passar na televisão, né? Ah, não, 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 você vai passar no YouTube, né, pode ver pelo YouTube na televisão, Ah, não, 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 é, é, aí tu se inscreve no YouTube, daí se vê, tá, mas aí tem que escrever um nome lá, para aparecer, é, você é natural daqui mesmo? Do camacho, é? Ou, por que que camacho tem esse nome? Camacho é, que que é aqui, né? Aham, mas o nome camacho, o senhor não sabe do que é, por quê? Camacho, camacho ficou e... Pois é, camacho é um nome interessante, né? É, bastante interessante, é, riz, 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 o santinho, meu pai, quando meu pai, sempre meu amigo, é, o nome de camacho, e aqui tem um velhinho, antigamente ele tinha um burrinho, burrinho? Aí o burrinho, o nome do burrinho era camacho, é, o nome era camacho? Aí, quando estava no campozinho, ele chamava camacho, 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 aí o burrinho vinha, aí, o pastor de uma boca, era um bazarzinho daqui, claro, claro. Aí ele disse que daram o nome do camacho, cadê esse burrinho. Que burrinho, ficou legal, né? É, o nome é diferente, né? Ele ficou, camacho, 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 por um camacho. Que bacana, que legal, camacho. Eu já pensava, já imaginava, se alguma mulher chama, não vem cá, é o macho, é o macho, é o gozação, brincadeira, e a obra aqui, maravilha, né, senhor? A entrada está aí, no próprio inverno, é, vai largar aqui, eles vão tirar aqui, essa parte, né? Está maravilhoso. Vai, vai, vai. O senhor sabe, o tempo eles vão indo, vão aumentando. Bom, bom, vai passar a arrebentação ali, né? A arrebentação da quebra-ondas ali, Muito bom, né? Oh, é. Essa aqui era, o que estava aqui. É, é. A área de abacação, dava para pescar aqui, tudo aí, eu pesquei muito bom, né? Ah, você sai aqui de abacação, agora dá para sair. É, nós temos um barquinho grande ali. Ah, é? Vai ficar bom para vocês, hein? Não, aqui temos um lago, não. Lancha? É, não, é barco. Barco mesmo? O que o meu nome do barco lá? Barco de pesca. O que o meu nome? O nome daqui lá? É. Suraya. Suraya. Parece que eu li Suraya de longe, é Suraya. Isso aqui é rei de pesca. Ah, o rei da pesca? Rei de pesca. Ah, tá, tá, interessante. Ah, a gente vê as vistas aí na barra lá. Pesca no oceano aí fora. É. É. Mas tem para cá, as atos de pesca são de oceano. Pô, que legal. Pesca da Índia, do Chorro, do Vila. Alto mar, então. Alto mar. 70 metros de água, 80 metros. Pô, profundidade, né? É. Pô, fundo aí. 80 metros. É muito bom. Agora ficou bom mandar a pesca aqui também, né? É bom. Pesca de linha, tarrafa, né? É, é. A marcação sai direto. Imagina os bagres que vai dar aqui também. E depois vão botar dois taroletes aí na ponta, parece. Ah, vão botar? Ah. Mas... A marcação vai botar, né? É, é obrigado a botar por causa de... Marcação, né? Marcação e a noite, o pessoal vê se quer entrar, né? É, é. A noite que é entrar. É. É. Não tem nada, né? É verdade, né? Mas eu tenho impressão que... Será que eles vão fazer até a arrebentação agora, ou não? Não, agora não. Agora não. Agora aí já parou. Ah, para aqui. Ah. Vamos lá para aquele lado, tipo desse aqui, né? Aham. Não vai lá para lá. Ah, tá certo. Isso aí vai aqui, Willis. Não vai só aquele, né? Vai até o fim do ano, Pássio? É. Vai até o fim do ano ou vai além ainda? Não, não. Agora termina sempre. É? É. É só isso aqui, completa ali e deu? Isso. Isso aqui eu tô comprando. Aham. Lá, andar aqui nisso aqui, fazer aquela altura lá. Quando é quinta-feira, tá pronto. Ah, e essa parte aqui não vou fazer aqui embaixo? Não, não. Não, não. É, fica legal. O senhor diz um botão aterro aqui também, né? É, é, é. Ficou muito bom ali, mano. Ficou muito bom. É. Ah, a areia fechava, isso mesmo, é. A areia encostada ali antes. Está saindo ali, a areia que enterrava a barra. A areia que enterrava a barra. Está acabando, está saindo. Está ficando fundo aqui, hein? Tá, tá. Pô, é verdade. Aí o caminhão tá trazendo pedra aqui, então... Que batera era, né, senhor? Interessante, hein? Aí o caminhão lá, foi lá, na semana passada. Era mais duas caminhões de pedra lá na praia. É, lá, tô lá do lado, lá, é? Uaaaaaah. Para tirar as pedra para o caminhão sair. Daí, terá se chamar dentro do caminhão. Puxa, imagina, né? Acredia ser pântano lá embaixo. É, a macra foi lá e tirou o caminhão. Ah, e é perigoso. Perigoso, ficar lá e não sair, né? E aí, cozida, tonelada de pera e parrente. Cruzes, meu Deus, velho. É, pra... Manoel, senhor, prazer. Seu nome é mesmo, é... Seu nome é? Manoel. Seu Manoel. Prazer, senhor Manoel. Meu nome é Antônio. É, prazer. Então, pessoal, eu sou a manoel de caminhão aqui, desde sempre. Conhece tudo aqui, esclareceu o nome do camacho, porque é o burrinho lá do senhor. Idade, que durava uns anos atrás. Eu sou a manoel de camacho, mas eu sou a manoel de camacho. Esse nome é que eu era garoto. Nossa, criança, já sabia desse nome de camacho. Eu estou com 71 anos, imagina. 71. Não é necessário ter a idade de camacho lá, se o manuel. Mas deve ser a regularidade, talvez mais, não sei. É que o pescador parece, assim, uma aparência mais sofrida, mais velha. Porque o pescador, em alto mar, som quente, churro, vento, freio. Não é tristeza, né? Isso aí envelhece. Pode ver que as pessoas que moram no litoral, e tem as pernas, são envelhecidas, queimadas do sol, né? Isso aí, pessoal, aqui, vai ficar aqui, assim, a ponta do molho. O cidadão falou que aqui eles vão fazer um farol, né? Com certeza, o lado de cá, a luz vermelha, né? E o lado de lá, a luz verde, lá. Da direita, lá que eles saem, né? A maeta está ali, está tirando as pedras, emparelhando para trazer as pedras e botar para fora e levantar. Um pouco, também, depois eu acho, os patos que botam para fora e levantar o molho, isso que vem até aqui, ó. Olha aí a força d'água aí. É? Muita força d'água, né? Ó. Opa, só daí, cara. Olha aqui o lugarzinho para pescar papaterra daqui da ponta, pessoal, ó. Pescadores de papaterra, bagre, curvina, olha aqui. Anda, aqui tu joga linha longe com o molinete, lá naquele valo lá, ó. O segundo valo, que a gente chama. Tem o terceiro que é o último, lá na arrebentação, lá. A onda, a onda, onde ela quebra ali, ali é mais baixa, por isso que ela quebra, ela sai do fundo e vai quebrando, ó lá, ó. Então, primeiro, segundo e terceiro valo, que eles são canais, né? Profundos, né? E ela quebra onde é que a água venha por baixo, ali, a onda ali toda, né? Não se mostra. Depois que eu chego no baixo, ela levanta, ela sobe, vem até aqui. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito bom. Tá, pessoal? Agora, eu vou ficar por aqui, agora. E vou, quero ver se eu mostro para vocês ainda hoje o que é o asfalto. É, entrada, o asfalto não é nada mais do que é do mesmo. Ali, os trabalhadores estão olhando por 15 anos, estão trabalhando em dois. Mas aqueles lá ficam olhando, né? O povo é assim em qualquer parte do mundo. Já olhei em filmes e outras terras, né? Eles estão vendo. O pessoal é assim em qualquer lugar do mundo. Admiro. É, eu estou vendo muitos, mas a novidade é o que é o que acontece. Tá, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui, até aí um bom, um bom bom é para todos vocês. Depois, uma boa tarde. Faça um comentário, pessoal. Dê um like, aí se inscreva no canal. É grátis, não custa nada. Tô na trilha. Vídeos amadores, eu sei. Tô começando, tá? Então, quanto mais divulgar no canal, compartilhar, like, tudo mais. Faz o YouTube, tudo mais. Mas, depois, eu tenho a possibilidade de trazer para vocês, né, pessoal? Então, aqui o Ufotreler, que tá sempre do velado. Ô, Ufotreler, Ufotreler, ele não é muito fotogênico, ele se acha que... Não, Ufotreler, ó. Ufotreler não se acha fotogênico, então não gosta de aparecer. Eu chamo ele, vai falar de direito. Até, pessoal. Um abraço e notas.